Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. Numa democracia como o sistema que existe no Brasil, cabe ao Estado colocar em prática políticas públicas que beneficiam os cidadãos. E para essas políticas públicas se basearem em preceitos legais que respeitem a Constituição de 1988, o Poder Executivo recebe o assessoramento jurídico da Advocacia-Geral da União. Esta é uma das funções da AGU, que também defende a União em processos em que ela é parte na Justiça. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre esse trabalho é quem está à frente da pasta, o ministro da AGU, Bruno Bianco, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Boa noite, ministro. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com você e podendo falar com todos aqueles que acompanham a TV Brasil. Vamos conversar falando um pouquinho, ministro, o que é a AGU, qual é o papel dela em termos gerais, até para quem está nos assistindo entender um pouquinho a relevância dessa estrutura que existe no Brasil. Perfeito. A Advocacia-Geral da União é um órgão de Estado, uma carreira jurídica, formada por advogados públicos, que faz o assessoramento jurídico, judicial e extrajudicial dos poderes. da União. Então, a AGU não é só do Executivo. A Advocacia-Geral da União representa os três poderes e, obviamente, faz esse assessoramento jurídico mais próximo ao Presidente da República. Já que o advogado-geral da União é, sim, uma figura que tem o status de ministro de Estado. É nomeado pelo Presidente da República e faz esse assessoramento direto do Executivo, portanto, também da Presidência da República, nas questões afetas à área jurídica. que estão dando conselhos, dando pareceres, assessorando em políticas públicas. Eu costumo dizer aos meus colegas, também aqueles que a gente conversa, que a Advocacia-Geral da União tem um colega em cada pasta, ou mais de um colega em cada pasta. Então, não há uma política pública no Brasil que saia da União ou mesmo dos poderes da União, de todos os poderes, sem que passe para o advogado público. Também fazemos a defesa judicial, quando, eventualmente, alguém demanda em face da União. Enfim, são várias as funções da Advocacia-Geral da União. E eu posso dizer, de maneira mais simples, que é, sim, o escritório de advocacia da União, né? O escritório de advocacia dos três poderes ali, no assessoramento judicial e essa judicial. E qual que é a estrutura da Advocacia-Geral da União, ministro? A Advocacia-Geral da União é formada por quatro carreiras, né? Nós temos a carreira de advogado da União, que é aquela que faz as questões judiciais e extrajudiciais e o assessoramento direto do Executivo Federal, administração direta e também dos outros poderes, mas todos ligados à administração direta. Temos a carreira de procurador federal, que é aquela que eu me incluo, eu sou servidor de carreira da Procuradoria Federal, que faz, que tem ali o assessoramento e também a advocacia, né? Advoga para as autarquias e fundações, que também agências reguladoras. Então, seria a administração direta, a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, que é o assessoramento jurídico do Banco Central do Brasil, e a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ligada também ao Ministério da Economia e afeta as questões tributárias. E são mais de 10 mil pessoas envolvidas na AGU? Envolvendo aí nativos, mais de 10 mil advogados públicos, só de advogados públicos, mas nativa, hoje nós estamos próximos aí de 8 mil colegas nativa, atuando em todos os estados do Brasil, em grande parte dos municípios, nós temos unidades na Advocacia Geral da União, e dessas quatro carreiras, a carreira ligada diretamente à administração direta, a carreira ligada à administração indireta, a carreira ligada ao Banco Central e a carreira ligada às questões específicas tributárias, que essa última, como eu disse, é a PGFN. No ano passado, a AGU se envolveu em quase 15 milhões de processos na Justiça, com uma taxa de sucesso de 62,6%. A que o senhor atribui isso, ministro? A Advocacia Geral da União é formada por quadros de excelência, então tem concursos públicos, todos os membros são de carreira, como eu disse, é uma carreira de estado, tem um concurso público, um concurso público com grau elevado de dificuldade, o trabalho é de excelência, então na prática, cada dia que passa, nós vamos melhorando a nossa atuação. Então, são cursos de formação, são qualificações diretamente, nós temos uma escola da Advocacia Geral da União, eu sempre digo também, é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, a AGU, se não a maior história de advocacia do mundo, nós temos especializações, todas as pessoas são altamente especializadas, temos grupos específicos, com seus gestores ali, os responsáveis por gerirem, como a gente chama, os chefes de cada grupo, de cada núcleo, de cada equipe, nós temos ali uma expertise em cada matéria, a especialização também dessas quatro carreiras, então na prática, cada dia que passa, a Advocacia Geral da União melhora os seus quadros, ela se incrementa muito, temos muita estrutura, então realmente é uma advocacia, repito, de excelência, com muita qualificação, com muita especialização, o que faz com que os milhares de processos diários que chegam para a Advocacia Geral da União, cada um deles, seja tratado de maneira absolutamente especial e que a gente possa entregar o máximo para o Brasil, para a União, né? Então, somos todos servidores públicos e como servidores públicos, servemos ao público. Em cada política pública, desde aquela questão judicial que ingressaram em uma cidade pequenininha ou desde aquela questão de consultoria que nós temos que atuar, dando também uma contribuição nos processos legislativos, em sanções e vetos, enfim, uma gama de atuação jurídica, de fato, um escritório de Advocacia Jurídica estreito-senso, um escritório de excelência e cada vez mais especializado em entregando o máximo que os colegas podem entregar para que o resultado seja também de excelência. E é isso que a gente vê, essa taxa de êxito cada vez maior. Temos também, estamos modernos ali nas questões jurídicas, por exemplo, trabalhamos muito em pautas conciliatórias, trabalhamos muito e agora recentemente em arbitragem, então, a Advocacia Geral da União, cada dia mais se reinventando e, repito, entregando o máximo à população brasileira. Esse trabalho da AGU, que se dá em várias vertentes, no ano passado teve um impacto econômico de R$ 761 bilhões para os cofres públicos, ou seja, quase 10% do PIB. Quer dizer, o impacto econômico também é importante para a gestão da administração pública. Fundamental, né? Sempre a história da advocacia e a AGU como tal se preocupa também, não só com o êxito, mas com as economias. Então, a Advocacia Geral da União faz com que muito dinheiro deixe de ser perdido, por exemplo, com execuções fiscais, por exemplo, com acordos, acordos de leniência, que nós também podemos falar um pouco sobre isso, evitando que os cofres públicos percam dinheiro, fazendo, por exemplo, transações tributárias, cobrando execuções fiscais tributárias e não tributárias da União e também das suas autarquias e fundações, ganhando um processo judicial, evitando que alguém que entre com uma ação judicial contra a União, por exemplo, perdas e danos, que aquela ação não seja justa, evitando que essa pessoa ganhe, atuando em questões previdenciárias, atuando em questões de petróleo e gás natural, atuando com consultoria e evitando que a União tenha prejuízo, dando um parecer em questões específicas de infraestrutura, enfim, é uma gama de atuações que, além de serem exitosas do ponto de vista de política pública e, além de entregar à população brasileira aquela política pública, evita que a União perca dinheiro e também cobre daqueles que degradam, por exemplo, o meio ambiente ou aqueles que causam algum prejuízo à União. Então, a Advocacia Geral da União também vai lá e traça o ressarcimento aos cofres públicos. Sobre os acordos lenienses que o senhor citou, há essa atuação conjunta com a CGU. Como que é esse trabalho e o que são os acordos lenienses, ministro? Perfeito. Ficaram muito famosos aí durante o período da Lava Jato, por exemplo, as delações premiadas. Ficaram famosas. O acordo de leniência é como se fosse uma delação premiada, mas no âmbito de uma pessoa jurídica, no âmbito de uma empresa que faz algo de errado, né? Que trabalhe, por exemplo, labore com corrupção. Então, a Advocacia Geral da União, em conjunto com a CGU, faz com que essa advocacia pública, esse direito sancionador, não seja puramente sancionatório. Traz para dentro desse âmbito do direito questões específicas que tratam da pauta não sancionadora, mas sim a pauta de acordo, de conciliação. Traz o direito conciliatório para essa pauta anticorrupção, por exemplo. A empresa admite a culpa, paga uma indenização e pode continuar contratando com serviço público. Ela faz com que a sua penalidade seja reduzida e seja transformada, por exemplo, em pecúnia, em dinheiro. Então, ela paga para isso e dá, em troca disso, uma colaboração para que se descubra algo a mais em relação a essa investigação. Isso em prol da pauta que labora em favor da não corrupção, anticorrupção. O senhor comentou também agora há pouco essa questão da atuação da AGU em relação a esses leilões de ativos na área de infraestrutura. Muitas vezes o leilão está para começar ali, tem uma ação na justiça que impede a realização do leilão. Como que a AGU atua especificamente nesse caso? Perfeito, toda política pública que sai, por exemplo, do executivo, passa para o advogado público, como eu disse no início. Então, o início, o meio e o fim. E muitas vezes o fim é a parte judicial. Então, no início, no incremento, na elaboração, na concepção da política, tem lá um advogado público atuando, por exemplo, em conjunto com o Ministério Temático. Nós temos lá consultorias jurídicas que assessoram diretamente o ministro da pasta. Então, a concepção e a criação dessa política pública e também contratos desses que você está dizendo, com todo contrato público, por exemplo, licitações, leilões, passam por um advogado público. Então, ele concede a política, elabora o contrato em conjunto e aí sim se faz essa política pública. Mas entre o início, o meio e o fim, nós sempre dizemos que tem a fase judicial. Toda e qualquer pessoa que não concorde com isso, que é legitimado para tanto, pode entrar com uma ação civil pública, pode entrar com uma ação popular, pode ingressar no Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma gama de possibilidades que tem acesso à justiça. E aí sim, durante toda essa concepção da política pública e também no seu final, há a fase de judicialização. E quando tem essa judicialização, a Advocacia Geral da União atua, buscando demonstrar para o judiciário o acerto da política. E é por isso que é fundamental essa mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma traz, durante toda a concepção, início, meio e fim, repito, ou o advogado público participando. Porque isso nos traz subsídios e muita legitimidade, muitos argumentos para que possamos fazer essa defesa quando ela é contestada judicialmente. Então, a gente vai lá, a Advocacia Geral da União vai a juízo quando contestada e mostra o acerto da política pública e todo esse caminho, esse íter que foi trilhado para que nós pudéssemos chegar ao fim e ao cabo numa política pública exitosa. E é por isso que a AGU tem uma taxa de êxito tão grande, porque ao participar da concepção da política, tem todos os argumentos, em conjunto com aquela pessoa que concebe, por exemplo, o ministro, em conjunto com o ministro e com a autoridade pública que concebe a política, conseguimos demonstrar ao judiciário o acerto da política e acabamos tendo êxito na fase, em fase judicial. Ministro, o senhor falou que a AGU, ela também assessora o governo federal na elaboração de atos normativos. Eu vou deixar essa pergunta para o senhor responder na volta do segundo bloco. Perfeito. Voltamos em instantes com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, aqui no Brasil em Pauta. Até já. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco. Ministro, no primeiro bloco o senhor falou desse assessoramento jurídico em relação ao Poder Executivo para análise e elaboração de atos normativos. O que seria isso? Perfeito. Muitos atos normativos que criam políticas públicas, quase todas as políticas públicas são criadas por atos normativos, passam por um advogado público. Seja o advogado público do tema, aquele que está vinculado diretamente ao ministério, seja também pela própria Advocacia-Geral da União. Então, na sua elaboração, por exemplo, um projeto de lei que o presidente da república encaminha ao Congresso Nacional, ou mesmo a medida provisória que é encaminhada ao Congresso Nacional, passa por um advogado público. Também quando esse projeto já é votado nas casas do Congresso Nacional e são encaminhados ao governo federal para sanção e veto, também a Advocacia-Geral da União analisa, a constitucionalidade desse projeto. Então, durante todas as fases do processo legislativo, nós temos a elaboração, a participação, melhor dizendo, e às vezes também a própria elaboração em conjunto com o gestor de um advogado público, especialmente na Advocacia-Geral da União, por meio do advogado geral, nesta atuação direta na sanção e no veto. Cabe também à AGU elaborar pareceres que se forem ratificados pelo presidente da república, eles acabam tendo um efeito vinculante para todo o gestor do governo federal. Qual que é um parecer que o senhor poderia destacar, que foi um parecer interessante proposto pela AGU, ratificado pelo presidente, que vale agora para toda a administração pública federal? Perfeito, é uma pergunta muito boa, é uma atuação da Advocacia-Geral da União, em relação a qual eu muito me orgulho, como ele disse, eu sou servidor da casa, então a gente trabalha muito com essas ideias. Nós temos dentro da AGU também uma CGU, que não é a Contratoria, mas é a Consultoria Geral da União, que faz pareceres, nem instruções, nem que elaboram ou instruem os posicionamentos da advocacia, perdão, de toda a administração pública. A priori, quando o parecer é assinado só pela AGU, ele vale no âmbito da Advocacia-Geral da União. Quando é assinado pelo advogado geral, ele vale para todos os órgãos jurídicos da Esplanada. E, por sua vez, como você muito bem lembrou, ele é ratificado, ele é chancelado pelo presidente da República, a gente chama de pareceres vinculantes. E o parecer vinculante, ele vincula toda a administração pública federal. Então, em temas fundamentais, quando temos ali um tema que precisa de uma orientação, precisa de uma normatização no âmbito da administração pública federal, a gente costuma levar esse parecer para o crivo do presidente da República. E, quando ele assina, ele tem, sim, efeitos vinculantes. Recentemente, um dos pareceres interessantes que fizemos nos últimos meses foi a questão relativa aos vales, vale alimentação. Que existia uma discussão se o vale alimentação era pagamento de alimentação in natura ou era pagamento em dinheiro. Quando ele é pago em dinheiro, incide a tributação. Quando ele é pago in natura, ou o empresário, por exemplo, fornece a alimentação para os seus empregados, ou fornece um ticket, nós entendíamos que o ticket era a mesma coisa que fornecer o alimento in natura. Portanto, não haveria tributação no âmbito desse oferecimento de ticket de alimentação. Isso foi para o CARF, que é aquela Câmara Fiscal ligada ao Ministério da Economia. O STJ também estava no âmbito do STJ, existia muita discussão quanto a isso, e o governo federal, por bem, entendeu que esse pagamento seria como se fosse pagamento in natura. Isso beneficia as empresas, beneficia o empregado. Então, o pagamento de ticket hoje, por meio de um parecer vinculante do presidente da República, ele é um pagamento isento de tributação. Portanto, um parecer vinculante assinado pelo presidente da República. E a AGU também atua na recuperação de valores, ministro? Sim, uma atuação muito, muito interessante da Advocacia Geral da União, por meio especialmente da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Procuradoria Federal e também da PGU, Procuradoria Geral da União, muito mais na questão fiscal, obviamente, atuando e recuperando valores, execuções fiscais com altíssimos valores. E agora, uma atuação mais recente, as transações tributárias, que também, a exemplo das lenienses que inauguram uma fase conciliatória nesses processos sancionatórios, sancionadores, nós temos também uma conciliação, um processo que não é só com polos, com lead, com briga judicial, vamos dizer assim, mas é um processo consensual. Então, nós temos aqui também no âmbito tributário e fazemos as transações tributárias. Aquelas empresas que desejam se regularizar diante do fisco podem fazer uma transação, é algo consensual, e pagar os seus tributos. Isso já trouxe à União quase que 200 bilhões de reais, uma atuação interessantíssima, conciliatória e recuperando ativos. Portanto, não só no âmbito judicial, como também no âmbito administrativo, a advocacia geral e também no conciliador, a AGU atua recuperando ativos. Também é uma atuação muito relevante na AGU. E isso envolve também imposto de renda, contribuições previdenciárias junto à justiça do trabalho? Sim, sem dúvidas. Multas de autarquias e fundações também, por exemplo, multas do Ibama, multas do Inmetro, multas tributárias e não tributárias. Essas que você bem citou são questões tributárias que ficam afetas à PGFN e também as não tributárias, Inmetro, CAD, Ibama e CMBIL, todas essas vinculadas à Procuradoria Geral Federal também, cobrando multas e recuperando ativos. Agora, a AGU também atuou numa consultoria junto ao Poder Executivo na questão dos insumos dos combustíveis. Como é que foi essa atuação, ministro? Perfeitamente. Temos aí, estamos diante de uma questão bastante grave, que é o valor dos combustíveis. O presidente da República está tratando disso com muita cautela e muita seriedade. São muitas variáveis que envolvem essa questão. Muitas variáveis que envolvem, mas obviamente o presidente tem o seu papel, ele vem desempenhando com galhardia, com muita seriedade, repito, esse papel. O Congresso Nacional também tem o seu papel fundamental nisso. recentemente aprovou uma lei complementar, regulamentando a questão. No entanto, isso foi ao CONFAS e no entendimento da Advocacia Geral da União, isso é público, até porque ajuizamos uma ação. No âmbito, no entendimento da Advocacia Geral da União, o CONFAS não atuou de acordo com a lei e também de acordo com a Constituição Federal. Portanto, ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade, assessoramos o presidente da República. Esse ajuizamento, ele é feito pelo presidente da República e pelo advogado-geral. Então, nesse ato... Houve uma liminária a favor do governo? Houve sim uma liminária a favor do governo. Agora, recentemente, fizemos um aditamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque, de fato, mais uma vez o Conselho, o CONFAS, se reuniu e, na ótica da Advocacia Geral da União, não resolveu a situação. E, portanto, o presidente da República tem legitimidade constitucional para isso, para atuar e para fazer com que as leis sejam cumpridas. O CONFAS é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda. Exatamente, exatamente. Dos estados. Os estados se reúnem, a presidência é do Ministério da Economia, mas, obviamente, quem atua são os secretários. O ministro da Economia sequer tem poder de voto, mas, na prática, entendemos equivocada e que eles elaboraram contrariamente ao que dispõe a nova lei cumprimentar e, portanto, desafiaram uma legislação, foram contra a legislação federal, contra, portanto, a determinação do Congresso Nacional por meio do devido processo legislativo e o presidente da República atuou por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade e ajuizou para que o CONFAS cumpra a legislação e que a resolução do CONFAS, caso não cumprida, vale a lei, vale uma nova, especialmente, o artigo 7º da lei. Aliminar no sentido de que o ICMS vai ser cobrado de forma igual em todos os estados? A emenda constitucional já trazia essa necessidade de equiparação... Sobre os combustíveis, claro. Sobre os combustíveis, na prática, inicialmente, só sobre o diesel, mas o entendimento da AGU sobre todos os combustíveis. A emenda constitucional 33 já trazia essa uniformidade, essa necessidade de uniformidade. A lei veio e ratificou isso e o CONFAS não vinha cumprindo isso, os estados não estão cumprindo isso. Então, nós buscamos esse cumprimento, uma alíquota proporcional, que seja razoável, que seja uniforme em todos os estados, para que possa cumprir a Constituição Federal e para que possa cumprir a lei recentemente aprovada no Congresso Nacional. Por isso, entramos no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de constitucionalidade, já conseguimos eliminar e esperamos que isso seja cumprido. Isso é uma pauta nacional, isso é fundamental para o país... Envolve o dia a dia das pessoas, claro. Envolve o dia a dia das pessoas. O Presidente da República tem atuado fortemente nisso. O Presidente da República já baixou os impostos federais, até retirou na prática a tributação federal e agora remanesce esse atributo estadual, que é o ICMS, que tem sim trazido um aumento nos combustíveis e na nossa ótica, injustificadamente, e na ótica jurídica, contrário à Constituição Federal e contrário à lei federal aprovada no Congresso Nacional. Por isso que a AGU atuou no assessoramento do Presidente da República, isso já era uma vontade do Presidente da República, e também judicialmente ingressando com essa ação no Supremo Tribunal Federal. O senhor participou nesse mês, no Rio de Janeiro, do Congresso Mundial Mercado de Carbono. Como que a AGU pode participar dessa área, que é uma área que vai se desenvolver cada vez mais no Brasil e no mundo, a área da sustentabilidade? Perfeito. Se eu pudesse resumir em uma palavra a atuação da AGU na questão ambiental, a palavra é segurança jurídica. A advocacia tem trabalhado na concepção das políticas públicas em prol do meio ambiente e também na elaboração de novas políticas públicas. E também atuamos defendendo essas políticas e defendendo a legislação diante do Supremo Tribunal Federal. A AGU tem uma atuação muito forte no âmbito ambiental. Nós temos diretamente colegas dentro do Ministério da Economia, que é a consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente. Temos procuradores-chefes e equipe de procuradores no ICMBio e também no IBAMA. Nós temos uma força-tarefa em prol da Amazônia, que já atuou em basicamente três, já trouxe, já bloqueou quase dois bilhões de reais daquelas pessoas que degradam o meio ambiente. Já entramos com muitas ações civis públicas. Temos também um manual de contratação sustentável com o governo federal, com a administração pública federal, para que nós orientemos as empresas que querem contratar com o poder público. Hoje temos que lembrar que 20% do PIB é só ligado a contratações com o poder público, com os órgãos do poder público, estadual, municipal e federal. Portanto, uma grande cifra que mostra o tamanho das contratações públicas. E nós estamos estimulando que aquelas pessoas que contratem com a administração pública que o façam de maneira sustentável, busquem preservar o meio ambiente e busquem implementar, no âmbito das suas empresas, políticas que protejam o meio ambiente. Também temos feito acordos substitutivos, que são aqueles acordos que substituem a multa ambiental por uma efetiva proteção e restituição do meio ambiente sustentável. Então, aquela pessoa que degradou, que tem uma multa, não obstante a questão penal e a questão cível, aquela multa administrativa que o Ibama ou o ICMBio impõem àquela empresa, nós buscamos acordos para que elas sejam revertidas em efetiva proteção do meio ambiente. Vou lhe dar um exemplo. Nós estamos agora diante de um acordo substitutivo que vai fazer com que uma empresa que degradou o meio ambiente instale no Brasil estações de aferição de qualidade do ar. Nós já temos hoje 50% da população brasileira que já estão em localidades, que temos estações que medem, que conseguem aferir a qualidade do ar. Isso é fundamental, uma questão de saúde pública. E agora, com esse acordo substitutivo, aquela pessoa que degradou o meio ambiente, por meio da Advocacia Geral da União e da atuação do Ministério do Meio Ambiente e de suas duas autarquias, poderão fazer com que essa empresa instale as estações de aferição de qualidade do ar nas outras localidades do Brasil. Portanto, fazendo com que nós possamos ter uma maior quantidade do ar e fazendo com que nós possamos cumprir todos os compromissos que o governo federal tem estabelecido interna e internacionalmente sobre a qualidade do ar. Então, portanto, são várias as atuações da Advocacia Geral da União no âmbito do meio ambiente e foi isso que eu pude levar lá no último congresso, que foi fantástico, um exemplo de profissionalismo, trouxe muitos empresários e está buscando fazer com que o governo federal seja protagonista dessa pauta verde. O governo federal e a Advocacia Geral da União têm feito e têm trazido uma pauta verde. É um governo que se preocupa com o meio ambiente. Muito obrigado, ministro, pela entrevista. Eu que lhe agradeço, um grande prazer. Hoje eu entrevistei o Advogado-Geral da União, Bruno Bianco, e o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.